Olha, sempre a variedade que você procura. E nessa semana a Cais Brasil também está investindo no Dia dos Pais. Tem muitas peças, tem coletes, tem blusas fechadas, tem com decote V, tem várias peças e lógico, na coleção feminina, completíssima loja. Vocês estão dividindo o pagamento, Paty? A gente está fazendo até em três vezes sem entrada, então dá pra fazer um cheque direto pra dar dia 15 do 9. 15 do 9? Que beleza, hein? Não sei quantos dias dá, mas dá bastante. Aí dá pra fazer em duas e até três vezes. É uma beleza essa loja, tem muita variedade, tudo sem entrada. Aqui, olha a dica pro Dia dos Pais, esse colete com uma lã bem encorfada, né, grossa, saindo por R$14,90. R$14,90, tem outras peças também por R$14,90, tem blazer, tem malha feminina, tem mais coletes pra cá fininhos. Aqui é R$9,90. Volta o preço aí. Gente, volta o preço. R$9,90. Aqui os mais fininhos, tá? Essas blusas também R$9,90, tem várias peças a R$9,90 aqui na Cais Brasil. Diga, forma um conjunto, cada peça é R$9,90. Aqui, ó, tem essa cacharréu em malha, saindo por quanto? R$5,90. Olha, cada vez o preço tá baixando mais. R$5,90, tem outras peças também por R$5,90, tem sainhas em flanela, tem cóton também. E essas malhas... R$5,90 também, né? R$5,90 também, você tá ficando louca, mulher. Você tá ficando louca. Promoção na Cais Brasil, dá uma olhadinha nas peças. Tem moletons, tem aqui as malhas pro Dia dos Pais, um presente muito bom. E aqui a promoção vai até sexta-feira da semana que vem? Sim, até sexta. Avenida Santo Amaro, 4527 no Brooklyn, rua Dronsfield, 122 na Lapa. Avenida Lins de Vasconcelos, 1385 no Cambucio. Horário do sábado e domingo pra gente. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Das 9h às 18h, cheque pro dia 15 do 9h e três vezes sem entrada. Promoção, telefone 240-3160. Vamos aproveitar, gente. Não dá pra perder. Cais Brasil.